Se você achou que ano passado foi intenso Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Se você jurou que o seu projeto ia vingar Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase doida, que fase louca Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Respira Aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Respira Aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Se você achou que ano passado foi intenso Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Se você jurou que o seu projeto ia vingar Você não sabia de nada, inocente Você não sabia de nada Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase louca, que fase doida Que ano é esse, o que é que vem depois? Eu tô exausta, eu tô perdida Já me disseram que só começou Que fase doida Que fase louca Respira Aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Respira Respira Aprende a respirar Respira Não pira Respira Aprende a respirar Respira Não pira Respira, aprende a respirar Respira, aprende a respirar Se tu só pira, mas não respira Não vai dar Uhul! É assim, ó Inspira pelo nariz, expira pela boca, tudo bem? Pode ser assim? Respira, aprende a respirar, a gente não pira Só respira, não vai dar Escuta, você faz ioga? Faço também É, porque isso é bem coisa de ioga, né? Pra manter a calma, né? Eu faço meditação E acho que nos tempos que a gente tá vivendo A gente tem que parar pra respirar Muito De quem é a letra dessa música? É da Letrux, Letrux, a letra e música dela E chama Alinamento Energético E entrar no disco que ela fez a pouco agora E ainda não entrou E a gente sequestrou Olha, eu baixei aqui no Spotify No meu Spotify, já ouvi inteiro O novo disco da Fafá, o novo álbum Chama Humana Humana Eu adorei essa foto Não é? É, é a foto até, eu acho que é a foto pra essa música Assim, uma coisa meio É, porque a gente tá vivendo um momento Muito delicado, né Mariana? Todo mundo gritando Todo mundo querendo ter opinião, sobretudo Todo mundo Opinião não, opinião todo mundo tem Todo mundo quer ter razão É pior, é um pouco pior É, tem que ter razão E a coisa da democracia É como se a minha democracia Fosse diferente da sua democracia Então, respeite a minha democracia A democracia é uma só O Estado democrático e a convivência Entre contrários, né? Entre o debate, a discussão Pra chegar a um caminho comum Eu acho que tá todo mundo gritando muito Falando pouco Ouvindo menos E dando muita ordem Então, sobre isso Tem várias perguntas que chegaram aqui pelo Twitter Eu vou ler algumas pra você Porque é o seguinte E eu preciso pôr óculos pra ler Porque a gente passa dos 40 e começa a usar óculos O que a Fafá, como representante das diretas Já acha das manifestações atuais É a pergunta da Andréa Silva E o Wilson Watanabe pergunta Se você tá cansada já de ouvir político De todas as vertentes Dizendo que tá cuidando do Brasil Bom, vou responder a primeira e a segunda Eu acho que todo mundo tá de saco cheio disso Porque No final Todo mundo se organiza Nas esferas superiores E o povo Tá singido Tá dividido Cheio de fake news E das verdades absolutas E que sem essa verdade Você não existe Porque essa é a minha verdade A gente tá gritando demais Eu acho que as manifestações Todas elas são louváveis Contanto que elas sejam legítimas Contanto que elas venham espontaneamente Lutar por uma causa Que seja uma causa comum Pertinente E que ela não seja apenas Uma palavra de ordem Eu Agora, essa semana Vi A TVC Segundo protesto Contra os cortes na educação Eu vi três pessoas respondendo Que não tinham noção Nenhuma do que estavam fazendo na rua A educação É, também Porque Às vezes É preciso Às vezes é preciso Então Se você vai pra rua E vai protestar E vai reivindicar Por um direito seu Você tem que saber Que direito é esse Se ele é fundamental Pra você E contra Ou a favor Do que você está Lutando Pelo que você está lutando E Eu acho que a gente Nós estamos perdidos A sociedade está meio perdida Nós temos uma memória Muito curta Alguns Nem têm noção Do quão difícil Foi chegar ao Estado Democrático Alguns Não tinham nem nascido Em 1984 Pois é E nem tem noção Quer dizer Nem sabiam disso Um dia desses Eu estava assistindo A uma minissérie Feita sobre as diretas E eu não existo Oi? Eu não existo Na minissérie Não tem ninguém Representando você? Não No começo das diretas Da Candelara Tiraram a minha voz A imagem aérea Soiu lá embaixo Com a pomba na mão E colocaram outra voz A Fafá fez mais de 30 32 pelas diretas E 15 por Tancredo Pelo Transitorial Democrático Através do Colégio Eleitoral A Fafá é conhecida como a musa das diretas O Osmar Santos ia Pegava microfone Mas... Era o Osmar e eu O João do Vale Estávamos em todos os palanques Tivemos em todos os palanques Então, quer dizer Quando dois autores jovens Escrevem sobre as diretas E por ignorância Por falta de pesquisa Ou por preconceito Ou porque não gostam de mim Me tiram da cena E editam a minha voz Com a minha imagem lá embaixo E colocam uma outra música É... Você pode reclamar de quê? Uma pessoa que tem essa leitura E que diz que está pregando E mostrando para os jovens O que aconteceu no Brasil Então, nós estamos Uma coxa de retalhos Sem memória Qualquer um fala o que quer E passa a ser verdade absoluta E isso me preocupa Me preocupa Porque nós estamos Num vazio de governo Num vazio de poder O Brasil precisa caminhar O Hudson Coiroz pergunta para você O que você acha Que vai acontecer com o país Daqui para frente Não tenho a mínima ideia Porque o país só está Nós estamos vivendo De inviabilização Em cima de inviabilização Eu não votei no Bolsonaro E não votaria no Haddad Adoro o Haddad Mas eu não votaria no PT De novo, não Então, graças a Deus Eu estava em Belém Por justificar meu voto Porque eu ficaria muito aflita Na hora que eu olhasse a cédula Entendeu? Mas o Brasil elegeu o Bolsonaro Alguém tinha que assessorar melhor Eu acho Porque está muito complicado Vai para frente, vai para trás Vai para frente, vai para trás Mas existe um país Que precisa caminhar Existe um país Que precisa caminhar E a partir do momento Que tudo é inviabilizado Porque nós vivemos No parlamentarismo Presidencialista Só que isso não é claro Porque as votações Porque as votações são garantidas Por favores Por ministérios Por jeitinhos E me preocupam E me preocupam E me preocupam Porque nós temos Um povo querendo participar Uma massa querendo Saber viver o Estado Democrático E essa massa E essa massa é muitas vezes confundida O país é um país plural O politicamente correto é muito chato Porque nós somos diferentes mesmo Não é impossível É impossível que todos sejamos iguais O empoderamento feminino Virou uma bandeira Às vezes só sacudida ao vento Para mim empoderada é Malala Para mim empoderada é essa menina Que defende desde os 11 anos A limpeza dos oceanos Não é uma criança de 11 anos Sem calcinha dançando funk Para mim isso não é empoderamento A menina ambientalista é a Greta Maravilhosa Maravilhosa Agora ela tem 16 já Começou com 11 Começou muito cedo A falar sobre meio ambiente E o planeta Qual é o planeta Que essa geração vai deixar para as próximas A gente está destruindo o planeta Destruindo a água de bebê A água dos oceanos Isso não começa hoje Nós temos que cada vez mais Ter conscientização Conscientizar filhos, netos Para que esse planeta se transforme E o planeta Eu olho para todos os lados Nós vivemos uma crise Violentíssima De democracia mesmo De consciência Você acabou de chegar de Portugal Você sente que na Europa Também tem essa confusão De para onde vamos Quem somos E o que queremos Não Não, mas Brexit Mas aí o Brexit Foi o mesmo cara Que elegeu o Trump Porque tem o Victor Urbana Hungria Tem uma coisa de direita também Na Itália Tem uma direitona entrando O que eu entendo é o seguinte Se tem um projeto de direita Que ele tem a cabeça Tronco e membro De esquerda De centro O que seja O que nós estamos Num caos muito grande E o problema é que tem muitos projetos Que são antidemocráticos Exatamente Você ser de direita Não é problema Você ser de esquerda Não é problema A questão é defender a democracia Nesse sentido Você acha que Essa crise da democracia A que você mesma se referiu Não teria alguma coisa a ver Com que a democracia Talvez não tenha entregue Aquilo que as pessoas esperavam Mais igualdade Principalmente em termos econômicos Mais justiça social A gente vê aqui no Brasil Por exemplo Olha, em 2013 Não foi que os meninos saíram na rua Por causa dos 20 centavos Isso Aquilo era um movimento legítimo Porque nós prometemos a eles Melhores condições De transporte De cidadania De segurança E nada disso foi entregue E é curioso Que um movimento Que nem aquele Jamais existiria Se não estivéssemos Num regime democrático Exatamente E isso é importante De lembrar Mas aí logo depois Vêm os black blockers Infiltrados E transformam E faz aqui a maré Para ninguém ver O barco está passando do lado Então eu lembro Perfeitamente No Rio de Janeiro Os estudantes Na praia Pedindo melhores condições E na Visconde de Pirajá Os black blockers Quebrando tudo E a polícia Tomando conta De quem estava fazendo A manifestação pacífica É muito complicado Eu não sei dizer Em que momento A gente se perdeu Mas nós estamos perdidos Quando eu vejo jovens Muitos jovens Fazendo vigília Em torno do túmulo do Franco Nessas últimas eleições Da Espanha Agora Jovens Muito jovens Pedirem Defenderem o muro Em torno de Madrid Contra imigrantes Homossexuais E outros Quer dizer Quem foi Construir o mundo Foram os imigrantes Os refugiados São os imigrantes Que vieram Nas guerras Vieram em 10 Em 20 Em 40 E que circularam Em busca De uma sobrevivência E trouxeram Seus árvores Construíram o Brasil E não só o Brasil Essa troca De informações De cultura É que fez o mundo Agora Espera aí Eles não podem mais entrar Como é que eu posso Eu que sou uma mistura De portuguesa com índia Como é que eu posso Ser contra a imigração Como é que eu posso Ser contra a pessoa Que vem buscando Uma possibilidade de vida Então é isso Que está muito confuso E o que mais me intriga É que essas coisas É que estão cada vez mais Sendo fortalecidas Principalmente Nas pessoas mais frágeis Nas pessoas Com menos estudo A pessoa que está ali Desempregada Achando que a culpa É do É do imigrante Que chegou E está tomando Espaço dela Muitas vezes Não questionando Por que ela não teve educação Por que ela não teve Acesso à educação Então é O mundo vive Um momento muito delicado E quando a gente Começou a pensar No Humana Pensava Pensamos muito nisso Onde foi que a gente se perdeu Onde foi que o ódio Tomou o lugar do amor O Humana Ele nasce também De um mergulho Que você está fazendo Para dentro de você mesma Porque você está Preparando a sua biografia A biografia Sua autobiografia Eu estou com 62 anos Com essa cara de 61 Está maravilhosa E eu sou muito inquieta Sou muito inquieta Adoro Ouvir as coisas Estão acontecendo Procurar saber Desde criança Eu sempre fui muito Fuxiqueira De fuxicar coisas De querer saber O que acontecia Do outro lado da porta Ali Que livro é esse Que eu não posso ler E essa curiosidade É uma coisa Que me acompanha Você quase falou A ansiedade Ansioso Desde que eu nasci Não sei como Eu nasci de sete meses Mas Isso te movimenta E continua te movimentando Muito Muito E me instiga Então saber do outro Me instiga E quando Depois do tamanho certo Do meu sorriso Que foi o disco anterior Que tinha dez anos Que eu estava Sem entrar no estúdio Porque Estou tranquila Tem uma agenda De shows bacana O estúdio Para mim É uma coisa Eu não gosto Eu gosto de show Gosto de gente Gosto do olho no olho A gente entender O que está acontecendo E fiz o tamanho certo Porque era um disco Que reverenciava a Amazônia Como há 44 anos atrás Quando eu cheguei E para minha surpresa Havia um espaço meu Eu que tinha saído Do meu estúdio Há quase 20 anos Fiquei muito feliz De ser bem recebida Por vocês Ah Imagina Fafada A Fafada Nunca saiu Ela sempre esteve aqui Pois é Mas é interessante Isso Porque eu fui me recolhendo E Eu adoro televisão E adoro rádio E adoro trabalhar Adoro trabalhar E aí com o tamanho certo Trouxe Esse olhar Sobre de novo Sobre a Amazônia A partir da minha Unidade mais contemporânea E tal E aí Vários Vários Movimentos Nesse sentido Aconteceram Outras guitarradas A sonoridade da Amazônia É permeando Várias coisas E aí em agosto Do ano passado Eu passei um mês De férias E comecei a editar Minha biografia E comecei a me questionar É O que eu gravaria agora Não seria O tamanho certo Do Sorriso 2 Nem seria A guitarrada No Pará 3 E aí Esse Humana Foi se estabelecendo A partir de um mergulho Eu sou tímida Por incrível que pareça Eu sou muito observadora E Tem uma natureza Muito O que é privado É privado O que é público É público Mas a persona Da Fafá de Belém É avassaladora E se ela não existisse Eu não estaria aqui 44 anos depois De ter chegado Ô Fafá Me corrija Se eu estiver errado Você está fazendo Um mergulho Na sua vida No seu passado E desse mergulho Surge um trabalho Que é humana Completamente diferente De todos De todos os seus outros trabalhos Um trabalho Muito moderno Inclusive Como é que De um mergulho No passado Surge alguma coisa Tão moderna Quando eu cheguei Quando eu fiz O tamanho certo Eu tive uma parceria Maravilhosa Com o Zé Pedro Celiste Da Joia Moderna E com o Paulo Borges Quando fizemos O espetáculo Tamanho Certo E ficamos amigos E falamos sempre O Zé Pedro É muito inquieto Ele tem uma gravadora Que eu digo Que é um selo boutique Ele faz coisas Fora do mercado Quando eu ouvi Meu coração é brega Procurei várias gravadoras Que queriam que eu fizesse O melhor do meu pior Muito bom As músicas Que eu não gravei Não, não era isso E aí Quando começamos a falar Sobre Quando eu cheguei de viagem A intensidade desse clipe É Dessa imagem Só no chiaroscuro Só no Sem maquiagem Isso é Isso é demais Essa plástica É diferente também É E essa direção E criação desse clipe É do Zé Pedro E essa mulher Que está derrotada E depois Ela volta poderosa Mas É Quase impossível Ela lutar Contra os fatos É apenas A atitude dela A postura dela Que muda um pouco Mas ela não tem maquiagem Ela não tem Ela não tem retoques Entendeu? Os clipes estão incríveis É É um trabalho Muito moderno Eu ouvi inteiro Assim Não conseguia parar de ouvir Obrigada Já tem a minha A minha preferida Também Que é o Sou Aquela Que é o Sou Aquela Que é a maravilha Da Joyce Aí essa mulher Essa é a mulher Um pouco mais Montada Vamos dizer assim Ela Mas a angústia é a mesma Ela tem mais atitudes Entendeu? Mas ela não tem Photoshop Não tem As rugas Estão as expressões Não passou massa corrida Mas só para concluir E você vinha contando De como é que você chegou A esse trabalho Da tua parceria Quando eu cheguei de Portugal O Paulo Bosch me ligou Estava pensando em umas coisas E o Zé Pedro Eu também estava pensando em umas coisas E aí eles Eu vim contando De como é que a gente vai dizer Que a gente quer uma coisa Completamente A gente pensa uma coisa Completamente diferente E aí quando eles chegaram A gente queria falar Eu digo Cara, eu vim com uma ideia Eu não sei o que vocês estão pensando Mas acho que devia ser assim Mas a gente está pensando É uma coisa Então nós afinamos Numa sensibilidade De uma percepção Que é do trabalho mesmo Da convivência E aí começamos A ver repertório Muitas coisas que eram definitivas Foram saindo Foram entrando coisas novas Que desenhavam esse perfil A primeira música foi Revelação E nós gravamos em três leituras diferentes A primeira era muito blues Que eu adoro Mas era blues Aí a gente foi puxando um pouco mais Uma coisa Mas não era E aí o Arthur Nogueira Que é um compositor Muito jovem também Ele Conversando com o Zé Pedro Ele disse Eu queria que ela Ouvisse a uma idade Da minha banda Ele fez um livro Chamado Rei Ninguém E aí Aí o Zé Pedro Chega de dedos Será que você toparia? Eu falei Claro, Zé A gente está aqui Para fazer uma experiência E eu adoro cantar E foram Mas acho que está clássico demais E aí trouxe os meninos E aí tudo estava lá Tinha uma acidez Tinha uma coisa contemporânea Que eu não sabia dizer Como é que era Uma coisa moderna Ficou pop, blues, jazz Tem uma E tem todo mundo ali E tem uma sujeira No fundo Entendeu? Tem uma coisa meio garagem E aí o disco foi deslanchando O repertório foi chegando E fomos fazendo E o mais difícil Foi colocar as vozes Porque Ao contrário de muitas coisas Eu queria Vestir cada canção Esse é Trípode, né? Maravilha Volta do Trípode Sensacional O grande Luiz Trípode Eu queria vestir Com uma voz A voz Que a música pedia Desculpa A música da Fátima Guedes Vamos tomar uma aguinha Uma aguinha, é A música da Fátima Guedes Que é Pela primeira vez Eu gravo Fátima Guedes Ela podia virar Um hino Mas eu não queria Eu queria Falar Baixinho Ela, entendeu? Queria uma delicadeza A Letruxia Uma menina muito jovem Então eu tinha Que olhar Para eles Eu tinha que vestir Aquilo ali Com um novo figurino E foi muito delicado Teve dias de entrar em estúdio E ficar E sair de lá Os prantos Entendeu? De entrar em estúdio E dizer Olha, hoje acho que eu não consigo Às vezes você chegou a pensar Que não ia dar Não vai dar E se não vou conseguir Não, claro que sim Claro Que é o tal do humano, né? Porque se você chegar e cantar Canto até Mamãe, eu quero Na... Gente, cantar é uma coisa Interpretar é outra Mas eu tinha que vestir Essas canções Então quando A música do Conrado Secreto Que é uma coisa Inacreditável Que é Eu não sou nada Até Ela tem Tem ali Uma Uma delicadeza E tem uma Uma dor E tem um amor Que não consegue Se desvencilhar E uma Uma dor horrorosa Em ter que romper Com aquilo E aquilo tinha que estar lá Mas no podia Ser os gritos E aí Foi muito bonito Esse trabalho Muito, muito, muito Foi me lembro Dos meus primeiros dias Que entrava no estúdio Às vezes uma música Eu não saía Passava um dia inteiro E no dia seguinte Fazia sete Entendeu? E com tanta tecnologia Que tem hoje As pessoas Que não arranca só E não é Não é por aí Da manhã certa Eu gravei uma tarde Mas eu estava no meio ambiente Aquilo ali Eu nasci ali Humana cada uma Tinha uma nuance É um trabalho difícil Acaba sendo depois Um trabalho que dá Muito mais prazer Eu sou aquela Isso Eu sou aquela É a minha preferida É maravilhosa Essa outra Segredos também É muito boa E ela não queria saber de mim Que é do Do Rui Veloso Que é um autor português Eu canto há mais de dez anos E aí se fez toda uma O doutor do arranjo Mudou o pé da música E eu disse Não, eu não vou cantar isso Ai, que delícia Aí o Fabinho Que é o meu Produtor Meu anjo da guarda E foi no estúdio do Fabinho Que a gente gravou tudo Ele disse Aí assim Não vou conseguir gravar, Fabinho Espera aí Então vamos ver Um pouco mais E foi ajustando ali Quando eu consegui gravar Eu chorava tanto De alívio? De prazer? De felicidade? Não, não de viagem É Porque aí a música Finalmente ela foi ali Quando você diz É Hoje eu não me recomendo É muito denso Entendeu? Dança tu que eu fico assim Hoje eu não me recomendo É E aquilo foi pegando Na minha emoção Eu acabei aos prantos E o Arthur manteve O choro no final Digo Tira isso, rapaz Não, mas é bom E o espetáculo é feito De respiração E batimento cardíaco O espetáculo Humano Que é a direção Do Paulo Borges É E é muito prazeroso fazer É um espetáculo radical Não tem muleta Não tem dancinha Não tem truque Não tem carimbó, gente Mas ainda é fafá E é uma fafá crua É E é um disco que fala Do atual estado Sem panfletagem Sem nem para um lado Nem para o outro E falando Na esperança Que eu sempre tenho No Brasil E no povo brasileiro Qual que a gente vai ouvir agora? Vamos ouvir agora Revelação? 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 Ótimo Porque a gente mencionou tanto Revelação do trabalho novo da Fafá Vamos embora Qual que é seu? Dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto Abondaçado Volta a incomodar Um dia vestido De saudade viva Faz ressuscitar Faz ressuscitar Casas mal vividas Camas repartidas Faz se revelar Faz se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Dele se guardar Sentimento ilhado Morto Amor do amor Passado Volta a incomodar Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugada Na vida Eu tô curando A ferida Às vezes eu me sinto Uma mole Encolhida Você é bem como eu Sabe o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Você é meu homem Eu sou sua mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai à luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma De amor De amor Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Das circunstâncias Eu tô plugada na vida Eu tô curando A ferida Às vezes eu me sinto Uma mole Encolhida Você é bem como eu Sabe o que é ser assim Só que dessa história Ninguém sabe o fim Você não leva pra casa E só traz o que quer Você é meu homem Eu sou sua mulher E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai à luta E conhece a dor Consideramos justa O que é ser assim E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quê? A quase ninguém E a gente vai à luta E conhece a dor Consideramos justa Toda forma de amor Que delícia! Lulo Santos já ouviu? Não sei se o Lulo já ouviu Lulo, ouça depois, conta o que você achou Fafá, você falou no bloco passado Que o show tem muito de respiração A gente ouviu Revelação, agora a gente ouviu toda a forma de amor O modo de respirar Na tua interpretação Para essas duas É completamente diferente do que o Fagner faz E do que o Lulo Santos faz também Mudou, se revolucionou completamente a música Mas isso é um conjunto de pessoas É a forma como foi gravada É a forma como A levada da base Eu não existo Sozinha Entendeu? Eu acho que a música é maravilhosa É maravilhoso Isso que você é É o processo criativo Que todo mundo tem que pegar a bola Quando a gente fala de respirar Eu estou me referindo Às pausas que a gente faz Durante a música Justamente para respirar Para puxar o ar É completamente diferente É quebrado É completamente diferente E aí Todo mundo, né? A coisa vai ganhando uma pulsação E fica muito feliz E fica muito legal fazer uma música Que a gente já conhece De um jeito completamente diferente E que fica bom Só vale a pena assim Não Juntos e Shallow Now Desculpa Ficou muito Mas ficou interessante Obrigada Fafá, deixa eu te perguntar uma coisa aqui Que veio de um dos nossos telespectadores Deixa eu só pegar o nome dele Para não ser injusta Ele diz o seguinte Quando a Fafá canta Quando a Fafá faz show Ela faz alguns com repertório E com banda de rock Por sinal sensacional Obrigada Ela pretende registrar isso em disco? Acho que sim É o Chinaína que está fazendo Ah, o China É o China Meu querido China Ele é de Recife, né? Como eu conheci o China? Eu estava vendo televisão Zapiando Apareceu um cara engraçado Falando coisas interessantes Na televisão E eu botei no Twitter Cara, tem um cara aqui Fantástico Não sei se o nome dele é China Se não é China Não sei o quê E aí ele respondeu assim É tu mesmo? Eu falei, sou Que ótimo Falei, então vem cantar na minha banda Falei, vou Bom, aí é no dia 25 No Espaço SP ainda E é dia 25 No Espaço SP Eu cheguei lá para o ensaio Mentira, você foi O cara ia ser morrido do coração Aí ele falou Não vou dizer o que ele falou Falei, porra Que louca Ferrou Eu falei, cheguei para ensaiar Ai, meu Deus E é um querido De vez em quando Quando ele fala o show Quando é o rei Eu vou lá cantar Roberto Carlos com ele É muito bacana Porque a Fafá tem Tem tanto repertório Que são vários shows diferentes Eu me lembro do show De fado Show só cantando Chico Buarque Show só cantando Chico Fala de alguns Essa é Desculpa Junto com o Mana E o de rock'n'roll A gente já faça o show de rock'n'roll O show do Chico é muito delicado Porque é um repertório fabuloso E a gente fugiu um pouco Das coisas óbvias São quatro grandes músicos João Rebouças O Cristóvão Bastos Raul Mascarenhas Que é o pai da Mariana Renato Loyola Contrabaixo E Ricardo Costa Na bateria Mas é um show radical Que começa com Olha Maria Fico na navalha E o humano é assim também Estou tossindo para a poluição de São Paulo É terrível E essa gripe? Essa malestia? Não, eu fico nervosa Eu falo muito Aí ressegue Eu tenho bem mais água Humano Desculpa, minha querida Desculpa, falei Eu não tenho aquela coisa Na impostação Que me impede você De jamais tossir Você jamais erra Eu sou uma mulher que falha Graças a Deus E temos o show do fato Tem o guitarradas Que é só sucesso Temos o tamanho certo Que a gente já não faz Porque adaptamos o modelo E esse show de rock'n'roll Nasceu Eu estava vendo Lendo o jornal Eu leio os três Todo dia Graças a Deus E tinha um show da Alcione Cantando em francês No Rio Falei Que isso? Porque o início do marrom Que interessante E era um projeto Chamado Inusitado Que era do André Midani Eu peguei o telefone Liguei para o André Disse, André Oh, menina Como vai, menina? Eu falei Eu quero fazer Inusitada E disse Nós estamos O projeto Está praticamente Encerrando, Fafá Mas você pensa Em fazer o que? Eu falei Rock'n'roll Acabou de abrir de novo Que ótimo, claro E a primeira versão Foi com Escanduja O Edgar E os irmãos Buzic Hoje a gente faz Contou com Marcondes Fernando Mendes e Fabinho O Laerte diz Ela cantando Minha Dora da Pitch É O É E aí a gente buscou Mas é muito desfio O negócio do rock'n'roll É o seguinte É uma outra onda Depois do Humano Eu acho que eu consigo Fazer rock'n'roll E a gente quer fazer Uma grava Gravar aqui Mas mixar fora Porque o Fabinho O Witt Vida Aquele Lourinho Que trabalha comigo Há mais de 20 anos Ele toca numa banda Chamada Shadow Side É a banda deles É uma banda de Hardcore Heavy Metal Que vai show agora Em São Paulo No dia 7 de julho E eles gravam É onde é Noruega, Fabinho? Onde é que é? Sei lá Noruega Dinabarca Sei lá É um país No norte da Europa É E a sonoridade É fantástica Aí a gente Está combinando De gravar aqui E eu botar a voz Lá e mixar Então talvez Final do ano Eu faça isso E a gente vê A hora que lança Porque é muito bom E vai Começa com óculos pocos Depois vai para Óculos pocos É É heavy metal Porque eu sou heavy metal Esse negócio Ah, eu sou heavy metal Para me aguentar Rapaz, eu não durmo Eu giro É Quantas horas você dorme por noite? Agora Depois que eu tomei Para tomar melatonina Eu chego a 8 Mas eu dormia 4, 6 A vida toda Primeira vez que tomei melatonina Eu dormi 12 horas Você fala melatonina o que? 3, 5? 3 É É Também desacelera muito Mas eu sou muito A minha cabeça não para Entendeu? Que bom Assim a gente consegue Usufruir Depois do trabalho Que vem dessa Inquietação toda O Davi pergunta o seguinte Se você está solteira Se você tiver Para chamar inbox É para eu chamar ele inbox Né? Eu que vou ter que fazer A ponte, Davi Pô, cria coragem, homem Manda direto para ela Inbox Ah, Davi, Davi Cadê Golias? Eu vou te mostrar A foto do Davi Já que eu falei Ops Cadê o Davi? Ah, vou expor o Davi sim O Davi escreveu Ah, simpático Davi é bonito Olha lá, Davi Tem chance Tem chance Adoro essa participação Dos nossos telespectadores Aqui no programa Eu sempre peço Para eles participarem São sempre super generosos E é maravilhoso Porque vem as perguntas Mais doidas E é maravilhoso Porque você O alcance que você tem É muito grande Então cruza olhares O que é fantástico É fantástico Falando em cruzar olhares Eu quero falar Sobre o seu trabalho De atriz um pouquinho Porque você participou De uma série E queria que você contasse Como foi? O Lobianco Meu queridíssimo Luiz Lobianco Me convidou Para fazer uma participação Numa série Que se chama Família em Férias E aí fizemos o piloto Deu certo E fui a Portugal Gravar Eu faço uma É uma família que viaja Muito engraçada Uma família hilária Que é Lobianco Cristina Pereira Luciana É muito engraçado É um povo muito engraçado E aquela família típica Que você localiza Em férias Coletivas Que nunca viajou Mas tem sempre alguém Tem alguém mais assanhado Tem alguém Tem uma tia doida Entendeu? Você é a tia doida? Adoraria ser Mas eu não tinha o tempo todo Para fazer E eu sou Uma agente de viagem Que só aparece Para fazer confusão E amei fazer Eu tinha feito A novela da Glória Que foi maravilhoso Um presente Que a Glória me deu Antes tinha feito Uma novela da Record Muito trabalhosa Porque a gente Gravava todos os dias E aí Eu digo que o chip Quebra Porque eu esqueci Todas as letras De música Porque eu fiz Um treinamento grande Para fazer a novela da Record Que eram os Mutantes E aí passando de novo E eu pensava Como é que eu vou fazer isso? E a coach dizia assim Não Decora e joga fora Eu joguei fora Todas as letras E aí Bicho Tive que refazer A caixa preta Mas é uma experiência Olha que engraçado Gente O artista Tem ali Na memória Ele tem As letras das músicas Ele tem tudo guardado Mas se ele foca Num outro trabalho E precisa ir jogando fora Tudo que ele grava Para dar continuidade Para esse outro trabalho Às vezes vai junto Coisa que não queria Eu perguntei para a Irene Eu falei Irene, como é que é esse negócio? Ela falou o que? Teatro, por exemplo Não, teatro Irene Ravache A Irene Ravache E eu digo Mas você não joga fora? Ela falou Falei para mandar jogar fora tudo E foram as letras aí juntas Ela falou Nunca tinha pensado nisso Mas eu acho que a minha caixa do teatro Fica do lado de cá Talvez a caixa do teatro Fique do outro lado Porque eu fiz uma entrevista Com o Bibi Ferreira Mencionei a Gota d'água Mencionei uma peça Que ela trabalhou Eu assisti E ela lembrou Da cena que eu estava falando A onda E eu arrebatada Eu assisti a Gota d'água Algumas vezes Assisti Bibi Canta Piaf Acho que dá mais de 30 vezes Que coisa fabulosa 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 Eu fiquei Impressionante Ela é digna de veneração E esse musical Foi feito sobre ela É muito interessante Amanda Costa Que atriz maravilhosa Que bom Que está fazendo Carmem Miranda Agora também Não creio Está fazendo Carmem Miranda Depois de fazer Bibi Ferreira Vai fazer Está fazendo Está em cartaz Ela é maravilhosa Muito bem Ela era do Amanda gravou comigo Quando ela tinha 11 ou 12 anos Ela era de um grupo Do Treino da Alegria Do Treino da Alegria Amanda Uma gracinha E ela virou Uma atriz maravilhosa Continua uma cantora Fantástica Que coisa espetacular Eu fui ver Ela do My Fair Leite Chorava Que nem mãe Ela tinha 12 anos Quando ela gravou comigo E a vida da gente É isso Não é Mariana E a Mariana Belen Também fez o musical Ela fez aquele Do Falabella Ela fez os produtores Eu fui ver Eu ficava procurando Qual que é a Mariana Porque é muita maquiagem Ela veio de cerveja Muito bom Muito bom E eu acho que a vida é isso É você procurar Possibilidades Que te façam feliz Eu acho que a felicidade É o que pode Sempre salvar uma vida E às vezes Nessa identidade plena Ou um casamento Ou o que seja Não É você fazer alguma coisa Que seja Que seja absolutamente Feliz com aquilo Pode ser uma peça de teatro Pode ser uma Fazer um bordado Fazer um tricô O processo criativo Qualquer que seja ele Ele é absolutamente libertador Então eu fico Tem umas mulheres No interior do Pará Que elas plantavam E colhiam juta Isso tudo é feito dentro d'água O homem não aguenta tanto tempo Dentro d'água A juta da Índia Começou a chegar mais barata Por causa dos impostos E elas ficaram com aquilo ali Não tinham como vender E começaram a tecer Como se fosse um linho Então a comunidade perdida Lá no meio do Marajó E elas fazem roupa Elas fazem biquíni Elas fazem toalha de mesa E continuam feliz Com a juta delas O que me assusta Nesse mundo Que a gente está vivendo Onde você tem que ser O que alguém comanda Para você ser É que as pessoas Que saem Da zona Saem da ordem dada Às vezes Elas podem penar muito Para entender Que aquilo Aquilo são elas Quem sai da felicidade Do Instagram É isso? Exatamente Sabe quando eu cheguei A felicidade é o caminho A felicidade é o caminho E é onde você está pleno ali Se o outro não gosta E acha que você deve fazer Não sei o que Ele é que procure fazer Tem um botãozinho Com a letra F em cima Aperta Aperta e mergulha Papá Que delícia falar com você É uma delícia Infelizmente o tempo do programa Já está acabando Vamos pedir para a gente Encerrar com música Vamos Vamos encerrar com a música Da Fasma Guedes Qual é? O resto do resto? Ai vamos Está maravilhosa Que é linda Não, todas Todas Ouçam esse trabalho O álbum da Fafá Humana Ouçam É incrível Todos os clipes estão De cair o queixo Obrigada E aí vocês escolhem A sua preferida E me contam depois no Twitter Está no Spotify Mas vai sair Físico Nós estamos abordando Duas autorizações Uma da Adriana Calcanho Outra que a Adriana está fora Então já mandou Para sair o CD mesmo Eu gosto também Eu quero fazer o LP Oba Fafá de Belém Mariana Valdói Linda Obrigada Sofremos os homens Os bichos As pedras Sofremos as flores As águas A terra no fim da jornada Eu nunca quis ser rica Esse pecado eu não quis pecar Se tenho algum no bolso Fico até grata em poder respirar Me deu o suficiente Pra ter paz Aqui e agora O resto é pra quem precisa E o resto do resto É pra quem me explora O resto do resto É pra quem me explora O resto do meu resto Sabemos dos clubes Dos ritos Das armas Sabemos dos bancos Das mídias Das massas anestesiadas Presunto infinito Não vendo minha alma Nem presto Quero é cantar bonito Quero é sair nas ruas Sem protesto Me deu o suficiente Que eu não perco Essa virtude O resto é pra quem precisa E o resto do resto É pra quem se ilude O resto do resto É pra quem se ilude O resto do meu resto